O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as cinco aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Rachid. Vamos continuando aí com o curso de família e atualidades e na aula de hoje vamos abordar a questão da advocacia de família na parte administrativa. A novidade inserida no nosso contexto, no nosso ordenamento jurídico, com o advento da Lei nº 11.441, de 2007. Essa lei traz não só para o direito de família, mas também para o direito sucessório, a possibilidade de determinados procedimentos serem feitos diretamente na via administrativa, com isso, desafogando em parte o trabalho do judiciário, trazendo maior celeridade às partes e, certamente, favorecendo a pacificação social. Então, vamos fazer hoje a análise desse instrumento normativo que temos, que no primeiro momento pode ter sido interpretado de forma estranha pelos próprios advogados, quando nós tínhamos aí algumas observações com relação à continuidade dessa forma de se fazerem procedimentos em cartório, em detrimento à questão judicial, o que continua até hoje. A Lei nº 11.441, de 2007, então, ela nos traz essa possibilidade alterando, primeiro, com relação ao direito das sucessões, os artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil, que passam a ter redação diferenciada para que se possa fazer esses procedimentos em cartório. Já com relação à parte de família, nós temos as mudanças no Código de Processo Civil, os artigos 1120 a 1124, que prevêem que, naquelas formas consensuais de se dissolver vínculos de família, através da separação, divórcio consensual, essas formas foram traduzidas pela Lei nº 11.441, de 2007, no novo artigo 1124-A do Código de Processo Civil. E esse 1124-A vai trazer, então, a possibilidade do regramento da via administrativa para o direito de família. Entretanto, como não podíamos deixar de fazer observações, a lei, que tem apenas cinco artigos, mereceu muitas críticas, desde o seu nascedor, em virtude de uma série de pontos que foram considerados, não só polêmicos, mas, de certa forma, omissos. Porque o legislador, no afã de querer, na sua justificativa, desafogar o judiciário, acabou por deixar em aberto algumas questões que, realmente, do ponto de vista processual, teriam, infelizmente, incongruências com o próprio procedimento judicial. Prova disso é que o Conselho Nacional de Justiça, chamado ou exigido pela própria população que acorria as vias cartorárias para a feitura daqueles procedimentos, o Conselho Nacional de Justiça editou, então, a resolução de nº 35. Vejam bem, a resolução que contém 55 artigos para, entre aspas, regulamentar a lei, que é uma lei federal, com cinco artigos. Falamos regulamentar de uma forma apenas aqui, casuística. Óbvio, o Conselho Nacional de Justiça não tem a função legislativa, mas, como órgão que faz o controle do nosso judiciário, o Conselho Nacional de Justiça teve que fazer uma normatização a partir daquilo que vinha acontecendo com relação à via cartorária adotada pelo jurisdicionado, que via naquela expectativa da lei a forma de soluções mais rápidas dos conflitos familiares. A resolução 35 veio à Lune e esclareceu, efetivamente, bastante pontos controversos, mas ele viu a verdade que até nos tribunais estaduais, nós tivemos cada um fazendo uma regulamentação de procedimentos até que essa resolução 35 pacificasse a questão. A forma como a lei hoje está, continua, para o direito de família, resume-se no 1.124-A e nós temos aí a previsão desses procedimentos que serão feitos de acordo com o que está previsto no nosso Código de Processo Civil e hoje com os comentários que vamos colocar. Primeiras considerações gerais a respeito da possível inconstitucionalidade da lei Isso porque ficou ao vedrinho da pessoa, do jurisdicionado, naturalmente através do seu advogado, a escolha pela via que ela optar. Ela pode fazer tanto na via administrativa, no cartório, quanto na via judicial. No primeiro momento, tínhamos a impressão de que essa opção queria propiciar ao jurisdicionado essa nova forma de procedimento até que tivéssemos o amadurecimento e depois disso, então, teríamos aí uma mudança de forma a rejeitar o procedimento que fosse feito na forma judicial. Mas não é o que aconteceu. Hoje, lá depois de oito anos de lei, nós já temos a convivência pacífica das duas formas, tanto a via ordinária no judiciário, com as ações judiciais propostas, quanto a via dos cartórios para esses casos elencados pela via da lei 11.441-2007. Separações, divórcios podem ser feitos nos cartórios, mediante alguns requisitos, que veremos ainda há pouco. Só que essa não obrigatoriedade, dessa alterabilidade possível da via escolhida, nos soma ainda com uma certa tecnia. Uma vez que, em relação à segurança jurídica, hoje nós já estamos mais tranquilos, tivemos inúmeros questionamentos feitos na hora das laboraturas das escrituras, que eram levados até os cartórios, mas, infelizmente, não eram obedecidos os seus comandos na apresentação aos órgãos envolvidos naquelas operações, principalmente com relação à questão patrimonial. É que a decorrência da laboratura de escritura para, por fim, ao casamento, ou mesmo para suspender este casamento através da separação consensual, lida necessariamente com questões como, por exemplo, a partilha de bens. Ora, a partilha de bens implica, no mais das vezes, a troca de titularidade, veículos, imóveis, bens de raiz, contas bancárias, aplicações, enfim, bens que estão em nome da sociedade conjugal, quando estão submetidos a um regime de bens entre os cônjuges, que vão ser levados aí a uma separação, uma dicotomia, uma compensação entre uma parte e outra, e, portanto, merecem e necessitam do necessário registro para serem implementadas as novas titularidades. A escritura judicial, desculpe, a escritura administrativa promovida pelo cartório, hoje tem a mesma prevalência de uma sentença judicial. Entretanto, no início não foi assim, e só através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, é que obtivemos essa paridade das sentenças com as escrituras dos cartórios para este fim. A liberação de valores nos bancos, por exemplo, muitas vezes a pessoa escolhia a via do cartório, fazia-se a escritura, obtida aquela escritura dando-se pela continuidade da titularidade da conta ou pelo saque dos valores, apresentada a escritura aos bancos, estes recusavam-se a liberar os valores, e a pessoa acabava tendo que voltar ao judiciário e numa ação de pedido de alvará, pedindo que fosse dada eficácia a essa escritura. Tudo isso foi sendo conduzido ao longo destes oito anos, hoje já temos as questões mais pacificadas, mas ainda temos a dificuldade da apresentação da matéria para a própria sociedade, quando as pessoas ainda insistem em optar pela via judicial por terem o medo de que essas escrituras não tenham a mesma eficácia da sentença. A propósito, essas escrituras públicas, como as sentenças judiciais, uma vez obtidas em conformidade com a Lei nº 11.441, de 2007, devem ser levadas a registro e também a averbações. O próprio ato da separação ou do divórcio é um ato que prescinde de registro público. Exigência da Lei nº 6.015, de 73, Lei de Registros Públicos, todos esses atos que dizem com o estado das pessoas, o estado civil no caso, deverão ser levados a registro dos cartórios competentes. O cartório competente, para o caso de casamentos, dissolução de casamento, ou mesmo suspensão do casamento pela separação, os registros devem ser promovidos junto ao cartório de registro público. Nesse cartório, todos os atos inerentes à pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte, deverão ser averbados ou registrados. E é um caso concreto. Se nós temos uma decisão que passa pelo Judiciário, através do seu controle indireto, como tem as serventias cartorárias ligadas às Corregedorias Gerais de Justiça, Se o cartório, que tem na figura do seu tabelião, do seu oficial, a pessoa é encarregada de promover a escritura e dá-la por satisfeita nas suas exigências legais, não há porquê os mesmos cartórios de registro civil, cartórios de registro público, não aceitarem as escrituras para promoverem a lavratura das averbações dos divórcios ou de separações. Com relação à competência, A competência para o tratamento das escrituras, no primeiro momento, foi bastante discutida, mas a competência se dá em razão da matéria. E aí, quando nós falamos em razão da matéria ou em razão de local, nós temos os dois tipos de competência. Quem vai nos dirimir essa dúvida é a Lei 8.935 de 94. A Lei 8.935 de 94, ela é a lei que regulamenta a atividade dos cartórios no Brasil. E nós vamos enxergar, através dessa lei, que todos os mais de 5.800 municípios brasileiros, todos eles têm que ter pelo menos um cartório. Esse cartório é o cartório de registro civil. Toda pessoa que nasce no município ali será registrada, terá o registro de nascimento. Para que todos os cartórios assim possam funcionar, mesmo nos lugares em que não haja cartório de notas, que é o cartório competente para lavrar a escritura da Lei 11.441 de 2007, nós nos valeremos do cartório de registro público. Este, sim, existente obrigatoriamente em cada um dos municípios brasileiros. Então, se nós estamos num município, por mais distante que seja dos centros urbanos, das capitais, e nesse local não há um cartório de notas, a escritura da Lei 11.441 de 2007, tanto aquelas ligadas ao direito de família, quanto aquelas do direito das sucessões, inclusive inventários e testamentos, desculpe, testamento, não, inventários, partilhas, que estão lá nos artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil, todos esses casos serão objeto à escritura por via da Lei 8.935 de 1994, no cartório de notas. Se não houver cartório de notas, a competência será atribuída ao cartório do registro civil, que este, sim, estará presente em todos os municípios. Muito bem, além da competência para o registro, nós temos ainda que ponderar sobre a presença do advogado. O projeto de lei da Lei 11.441 de 2007 não previa necessária presença do advogado a estes atos, o que faria desaparecer, no nosso modesto entendimento, a questão da legalidade, no primeiro momento, para a confecção das escrituras. De certo que o Sr. Tabelião, que recebe lá no cartório de notas aquela proposta de separação ou de divórcio, tem a sua responsabilidade adstrita ao ato de aprovação da escritura. Mas, em absoluto, ele não poderia funcionar como orientador ou consultor jurídico das partes, já que essas são funções precípuas dos advogados. A Lei 8.906 de 1994, chamada Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê que são privativas do exercício da advocacia as funções da própria advocacia, da consultoria jurídica, que incluem essas orientações para a lavratura das escrituras. Vejam bem que, para o ato da escritura lavrado junto ao cartório de notas, as partes poderão estar até representadas por um só advogado. Entretanto, essa representação não se dá, segundo a Lei 11.441, de 2007, por forma de mandato. O advogado não estaria, segundo a lei, ali na figura de representante por mandato, mas apenas do que a lei chama de assistente. Ora, a Ordem dos Advogados do Brasil, no primeiro momento, se insurgiu contra essa desinência de um advogado funcionar apenas como assistente, ou seja, de prestar assistência, quando, na verdade, o advogado é procurador da parte em qualquer situação, em juízo ou fora dele. Estando na via administrativa, tal qual nas situações de contratos, nas negociações, que não demandam uma ação judiciária, os advogados estão presentes também como consultores, e nem por isso deixariam de ser procuradores. Mas, afora a questão da polêmica técnica sobre a função do advogado, o mais importante é que, por uma pressão da Ordem dos Advogados do Brasil, foi incluído no projeto de lei a necessária presença do advogado, ainda que chamado de assistente, para que as escrituras venham a lume. Essa presença do advogado, como dito, poderá ser feita, inclusive, trabalhando para ambas as partes, ou seja, fiscalizando a legalidade do ponto de vista técnico-legal, da redação da escritura, mas também orientando as partes, tal qual fazia, ou tal qual faz, nas ações de cunho consensual junto ao judiciário. Não é porque está trabalhando para as duas partes, que ele deixaria de ter, de velar, pelo interesse de ambas, na justa medida dos seus direitos, dos seus interesses, mas com a orientação e com as ponderações necessárias a que esses acordos sejam obtidos pela via mais justa possível. Mesmo porque, em havendo futuramente um dissenso entre as partes, o advogado estaria, naquele caso, em dificuldades de poder representar qual parte fosse, a menos que lhe fosse caçado o mandato por culpa de uma das partes. O advogado torna-se corresponsável pela lavratura deste acordo, faz as partes chegarem a bom termo, traduz aquilo em redação jurídica, e leva, então, à presença do tabelião, que, naturalmente, sob o seu crivo de autoridade competente para tanto, determinará a lavratura daquela escritura, lançamento nos livros próprios, e a trasladação de tantas contas, sejam as cópias necessárias à completude do ato. Muito bem, considerando que o advogado é presença indispensável nas lavraturas dessas escrituras, uma outra questão, apropriada ao tema, faz participar nessas questões da escritura 11.441 de 2007, como, por exemplo, o Provimento 118 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O provimento vem no sentido de que a orientação que já existe na Lei nº 8.906, de 1994, com relação à ética profissional, nós não podemos deixar de observá-la também no procedimento cartorário. Se é bem verdade que nós temos uma liberdade grande de levar até o tabelião aquela laboratura de acordos em que acreditamos estar preservando o direito das partes, também é bem verdade que teríamos aí um franco aberto para a advocacia da sua pior forma, que seria a advocacia antiética. Então, o Provimento 118 do Conselho Federal da OAB vem tratando de reforçar os princípios éticos de deontologia profissional, exigindo dos advogados conduta ética e vedando a associação de advogados com cartórios para promoverem a lavratura dessas escrituras. Vamos ver quais são os requisitos através de uma pergunta? Quais os requisitos para que possam ser feitos no cartório os procedimentos de separação e divórcio? Objetivamente, os procedimentos levados ao cartório para separações e divórcios deverão observar alguns requisitos. Dentre eles, o primeiro deles, de que primeiro haja um consenso entre as partes. As partes não poderão levar ao cartório em uma matéria controversa. Esse consenso deverá prever não só a própria manifestação livre pela vontade de se separar ou de se divorciar, além disso, um acordo com relação a partilho de bens, a possibilidade de alimentos entre os cônjuges ou a dispensa desses alimentos entre eles, e também com relação ao uso do nome, se um adotou o apelido do outro quando casou. Depois da Constituição de 1988, nós temos a possibilidade, inclusive, de um homem também adotar o apelido ou o sobrenome da mulher. Então, esses requisitos básicos devem ser observados associados a um principal deles. Não haver interesse de menores envolvidos na questão. Havendo interesse de menores, a via exclusiva é a via judiciária. Chama atenção para um fato, inclusive, até hoje ainda, polêmico e vez por outra que surge nas demandas de 11.441 de 2007. Trata-se da questão desses interesses de menores não estarem contidos nesta relação ou já terem sido tratados na esfera judicial. Alguns sustentam, e a maioria é a corrente majoritária, sustenta que não pode haver menor na relação do casal que está se separando ou divorciando pela via administrativa. Outros entendem, e a via minoritária, a parte minoritária, entendem que, mesmo que haja menores, filhos menores nessa relação conjugal, nessa situação de separação ou divórcio, mesmo havendo os menores, desde que seus interesses estejam amplamente tratados e assegurados em ações ou ação judicial anterior, que poderia se fazer na via administrativa, tão somente a laboratura da separação do divórcio, tratando dos chamados direitos disponíveis, que seria a parte patrimonial, a parte dos alimentos, que aí é direito indisponível, mas entre as partes maiores e capazes, entende-se hoje admissível. Na verdade, como eu disse, a corrente majoritária é de que não deverá haver menores na relação conjugal se se pretende dissolver pela via do cartório. Assim, nós continuamos com os requisitos. Haver acordo, acordo com relação a partilho de bens, alimentos entre os ex-cônjuges, com relação a uso de nome, não haver a presença de menores. Além desses requisitos, tem um outro de ordem fiscal, tributária, nós temos a necessidade de apresentar ao senhor Tabelião o pagamento, não só o levantamento, mas o pagamento efetivo dos impostos que são atinentes à partilha tratada nessa escritura de separação ou divórcio. Como todos sabemos, nós temos no Brasil vigorante o imposto chamado imposto de transmissão de causa-morte, doações e outras avenças. E dentre eles, o imposto que é atingido pela questão da meação dos bens ou a partilha promovida no caso das separações e dos divórcios. Esse imposto deverá ser calculado, ele é recolhido à fazenda estadual que mereça o tratamento da situação dos bens que estão sendo tratados nessa partilha e, portanto, não só deverá haver o seu levantamento, aquele rol de bens é apresentado, hoje nós temos a facilidade de essas declarações de bens e direitos serem feitas inclusive pela internet, nós acessamos os sites das fazendas estaduais, lançamos ali a nossa declaração de bens e direitos, muitas vezes os próprios advogados podem fazê-lo, declaram ali a atribuição de valor aos bens que lhes foram dados, lhes foram empregados e fazem então a apuração dos impostos a pagar. uma vez apurado esse imposto como outros, por exemplo, o ITBI que é de ordem municipal, quando é o caso de uma parte dentro da própria partilha adquirir a parte do outro, além da meação que está havendo, se ela não for igualitária, cada um estiver com 50%, nós poderíamos ter que uma parte estaria crescendo ao seu patrimônio, uma outra parte através da compra e venda ou mesmo através da doação se um deles abre mão de parte do patrimônio em detrimento do outro. Neste caso, os impostos deverão ser apurados a priori, levantamento feito, paga a guia, já levamos a nossa minuta de escritura para o tabelião acompanhada do recolhimento dos impostos. Há quem defenda que esta exigência teria dificultado o acesso pela via administrativa, quando na verdade nós hoje não pensamos assim, a despeito de na via judiciária esses impostos poderem ser pagos a posterior ou pelo menos no segundo momento após a elaboração da petição, apresentação ao juiz, mesmo uma ação de homologação de acordo, nós temos que ela demanda algum tempo na sua tramitação dado o alto número de processos existentes hoje nas varas de família, Brasil afora, e assim as pessoas têm a falsa impressão de que não estão pagando imposto na hora e que estão sendo beneficiadas de alguma forma. A verdade é que o imposto deverá ser pago de qualquer maneira. O ato, fato gerador do imposto, ele é único. Se fez essa separação hoje, tem que se apresentar a partilha feita já com o pagamento do imposto e apresentar a guia quitada para o momento da lavatura da escritura. Já perante o senhor juiz, uma vez desenrolando-se a ação de acordo, de homologação de acordo para fim do casamento ou mesmo para dissolução através da separação, que é uma separação temporária, nós poderíamos ter outros atos dependendo aí do andamento da ação até chegarmos ao pagamento dos impostos, mas o retardo desse pagamento não eximiria as partes de pagá-lo. Ou seja, nós temos que o pagamento deverá ser feito na ação judicial a posteriori na exigência da lei 11.441 a priori. Muito bem, considerando ainda as nossas, fazendo as considerações a respeito da lei, nós temos a questão da tributação. Na tributação, falando ainda há pouco do recolhimento, essa exigência ela é feita não somente com relação ao imposto apurado, mas ela tem um caráter também de atribuir ao próprio contribuinte, ou seja, as partes que estão separando, a responsabilidade por esta arrecadação. Notem bem que a lei de registro público, a lei 6.015 de 73, ela exige no seu artigo 289 do próprio juiz, do próprio magistrado, quando os processos judiciais ocorrem, ela atribui ao próprio magistrado a possibilidade de corresponsabilização se ele não faz a exigência a cobrança dos impostos devidos nas operações linkadas dentro daquela ação judicial. Hoje, nem tanto, mas no passado bastante presente, a figura do fiscal da fazenda que atuava o procurador fiscal, a quem o juiz atribuía vistas ou abria vistas constantemente de modo a haver essa maior facilitação de fiscalização. Hoje, os atos são muito reduzidos em relação à dinâmica da informação, como eu disse antes, a internet, e hoje basta que o juiz exija das partes a vinda aos autos da certidão de regularidade fiscal. Uma vez obtida essa certidão junto ao órgão competente, no caso específico, a receita estadual, Secretaria de Fazenda Estadual, para o caso do ITCD, o ITBI, para o caso da fazenda municipal, os municípios, nós teremos que, uma vez vindo essa certidão aos autos, o juiz se encontra em primeiro momento, livre dessa co-obrigação, porque ele está tendo junto nas mãos no processo que ele conduz a certificação pelo órgão competente de que aquelas partes, perante aqueles bens que foram declarados, e pelo valor que foram declarados, as partes estariam eximidas de responsabilidade. Entretanto, chamamos a atenção que não é bem o caso para os advogados. Os advogados, ao fazerem o lançamento desses valores em petição ou em escritura pública para fins de homologação, eles devem estar atentos de pegarem dos seus clientes a assinatura com as declarações feitas. Se não promovida a própria declaração junto à receita estadual através dos sistemas de internet pela própria parte, o que pode ser um complicador às vezes, se o advogado se encarrega de fazê-lo, ele ao fazê-lo deverá buscar das partes uma autorização assinada ou pelo menos a cópia daquela declaração, reconhecendo em breve declaração que aquelas declarações são fruto da declaração das próprias partes. Isto por quê? No caso de sonegação velada, ou seja, em que valores sejam atribuídos a menor para aqueles bens que estão sendo objeto da partilha, nós poderemos ter lá na frente um advogado associado a uma coparticipação nessa sonegação. Se o advogado comparece sozinho em juízo ou mesmo na escritura pública para dizer que aquela partilha contou com a sua orientação, que ele atribui os valores aos bens conforme ele bem entenda e não tem nada a arrimar-lhe aquelas declarações, amanhã em sendo constatada uma fraude de sonegação por declaração a menor dos valores, o advogado pode ser responsabilizado. Então, por cautela deverão eles buscar essa assinatura, essa corresponsabilização das partes que estão envolvidas e até mesmo outros mecanismos, como no caso dos automóveis, uma tabela FIP de avaliação, como no caso dos imóveis, uma avaliação que venha feita por alguém credenciado junto aos conselhos regionais de corretores de imóveis, pelo menos a guia de IPTU, que é despeito de não traduzir normalmente o valor venal dos imóveis para fins comerciais, pelo menos é uma fonte segura de uma avaliação feita pelo poder público, pelo menos no primeiro momento. Muito bem, com relação à questão da possibilidade de termos as escrituras públicas validadas ou convalidadas, como falei antes, nas questões das repartições e dos órgãos públicos. O advogado, uma vez obtida a escritura pública, transmite essa escritura como sendo o documento arrecadatório, o documento de autorização de partilho dos bens e de formatação da averbação ou registro de tudo contido na escritura. Se isso, porventura, não for seguido, o caminho natural seria um pedido ao juiz para que o cumprimento se desse, não sem antes buscando prestigiar a mesma via administrativa em que as escrituras foram promovidas. O advogado, hoje, mais do que nunca, deve buscar a satisfação dos interesses dos seus clientes pela maneira mais célere, a maneira mais prática e não temos dúvida alguma de que as soluções alternativas de conflitos vão ser um estímulo à própria advocacia, ao passo que as ações judiciais têm se mostrado um desestímulo a esse exercício naquilo que é possível ser resolvido na via administrativa. Então, recomenda-se que, antes de buscar a via judiciária para resolver o problema da autonomia e da escritura para poder transmitir direitos, que se faça, se promova uma notificação extrajudicial. Estou com a escritura, passei para o meu cliente, ele vai até o banco sacar o dinheiro que ali está determinado que se saque. Ou ele vai até o cartório de registro de imóveis, pedir a aderbação do registro daquele imóvel somente em seu nome, conforme constou na escritura pública da partilha. e uma ou outra instituição se nega a formatar, a promover aquele registro ou aquela aderbação, ou mesmo liberar aquele saque de valores, automaticamente, o advogado deverá promover uma notificação extrajudicial para essa instituição, de modo a garantir ao seu cliente a resposta mais celere, pelo menos de forma negativa. E de posse dessa negativa formalizada, documentada, ele então poder aí sim se valer da via judiciária para pedir ao juiz através de alvará judicial que dê cumprimento aquilo que está previsto na lei 11.441 de 2007 que com a resolução número 35 do CNJ obriga a essas repartições a cumprirem. Muito bem, a eficácia da escritura, como dissemos, ela cumpre toda e qualquer finalidade de uma sentença que dá pela separação ou pelo divórcio. Todo e qualquer efeito obtido com a forma administrativa do divórcio e da separação da mesma forma que a sentença devem ser contemplados com a resolução 35 do CNJ. Vamos para mais uma pergunta? Gostaria de saber se há possibilidade de lavratura de escritura para separações e divórcios fundamentados em decisão judicial anterior, como no caso da medida cautelar concedida ou divórcio por conversão a partir de sentença de separação anterior? Sim, a resposta é sim. Todos os atos praticados anteriormente por via judicial, há exemplos desses mencionados na pergunta, tanto a separação concedida como liminar de separação de corpos, a previsão do artigo 1562 do Código de processo civil, ela como medida preparatória do divórcio, tanto quanto aquelas que decretaram a separação do casal, que ainda está só separado judicialmente, mas não converteu em divórcio, tanto quanto elas, a própria reconciliação do casal, que está prevista no artigo 1577 do Código Civil, a possibilidade de o casal uma vez separado judicialmente, agora está com o casamento suspenso, resolve-se reconciliar formalmente, voltando a viver juntos e, portanto, voltando ao casamento anterior. Todos estes atos poderão ser objeto da labratura da escritura pela Lei 11.441 de 2007. E não foi assim que foi descrito na lei, mas foi assim que foi descrito na Resolução 35. Nós tivemos, na Resolução, como eu disse antes, nós tivemos esses pontos polêmicos sanados e a determinação do Conselho Nacional de Justiça, à época, a comando da então-ministra Fátima Nancy Andrighi, que dispôs em 55 artigos no artigo 3º toda a eficácia e abrangência da escritura da Lei 11.441 de 2007. Assim, não só esses atos praticados podem ser prosseguidos no seu mistério através da escritura da Lei 11.441, vale dizer, podemos tomar a separação cautelar, eliminar a separação de corpos e convertê-lo em divórcio, podemos reconciliar o casal separado lá pelo juiz na sentença, pegamos a certidão que consta a verbação da sentença da separação, levamos, fazemos uma escritura, levamos ao cartório, pedimos a reconciliação do casal, como também o divórcio poderá ser concedido diretamente lá no cartório, dispensando-se hoje qualquer prazo, veja que por quando da lei a 11.441 de 2007, nós ainda não tínhamos a emenda 66, emenda constitucional 66, que é 2010, que trouxe o fim das exigências de lapsos temporais para a decretação do divórcio direto. Então, a emenda 66 ocasionou a extirpação das exigências de um ano de separação judicial ou de dois anos de separação de fato para obtermos o divórcio, que é o divórcio por conversão ou o divórcio direto. Hoje, nós temos que o divórcio é concedido a qualquer das partes que, tendo um casamento válido, assim o manifesto perante o juiz ser a sua decisão ou, em havendo consenso, assim o manifesto perante o tabelião ser a decisão deste casal, desde que não haja interesse de menores e que seja cumprido o rito previsto na lei 11.441, ou seja, tem de haver acordo com relação a partilha, alimentos e uso do nome. Muito bem, nesse mistério temos então que esse casal poderá promover todos esses atos na sequência do que era judicial na forma cartorária ou administrativa como chamamos e ainda temos mais a possibilidade de um procedimento começado na via administrativa ser culminado, ser terminado na via judicial. muitas vezes a possibilidade de um acordo desaparece depois de já lavrado a escritura. Uma vez lavrado a escritura tratando daquela partilha partes maiores e capazes uma das partes vai levar a registro a outra parte entendendo-se prejudicada vai levar até o juiz uma questão que não é mais de consenso ou pior uma questão que não seria de consenso soubesse ela de atos ali colocados na escritura e que na verdade não correspondiam a toda a verdade sobre a existência de bens seus valores enfim a parte se julgando preterida poderá ir até o juiz para poder pedir que dirima a questão tratada nas escrituras públicas lançadas nos cartórios pela lei 11441 de 2007 isso nos induz inclusive ao fato de que levando seus juízes esse conhecimento também poderá promover a parte a ação anulatória da escritura pública que tenha definido aquela partilha de bens aquele divórcio aquele termo de acordo com relação a alimentos por exemplo vejam bem que o nosso código civil para a espécie prevê hoje o prazo de 4 anos para que seja dada a anulatória da escritura por um reconhecimento no caso de erro dolo coação entretanto o nosso prazo prescricional máximo do código civil é o prazo de 10 anos não havendo esses fatores impeditivos ali de uma prescrição maior nós teremos a prescrição em 4 anos podemos aguir inclusive a questão da fraude com erro dolo e coação quando o prazo prescricional será de 4 anos a partir do ato praticado a pessoa que se sentiu preterida poderá fazê-lo já tivemos oportunidade por exemplo de anular apenas parte da escritura aquela parte que dizia com os alimentos a pessoa renunciou aos alimentos naquele momento porque julgava que o outro estivesse realmente em situação difícil estivesse desempregado concordou com aquilo para viabilizar o divórcio obteve o divórcio promoveu a partida de bens e abriu mão de alimentos entretanto surpreende-se logo em seguida com a situação de ostentação sinais exteriores de riqueza da outra parte e aí poderá se valer do judiciário para anular a escritura pública naquilo que foi tratado como alimentos e então os alimentos serem discutidos numa ação própria por exemplo junto ao judiciário e a vara de família é competente vejam ainda que para o caso de uma coisa ou de outra a escritura pública ela conta com a gratuidade de justiça no primeiro momento uma celebra muito grande as escrituras públicas tiveram o acesso dos cartórios começou a se dar em enxurradas todos queriam maior rapidez nos seus procedimentos e ao chegar aos cartórios para promoverem a laboratura dessas escrituras se depararam com cobranças de taxas e emolumentos que estariam se dando pelo valor dos bens discutidos na própria escritura e isso foi de pronto rechaçado o conselho nacional de justiça então determinou através dessa resolução 35 que os valores da escritura deverão ser aqueles atribuídos para os atos cartorários dentro de uma tabela que existe organizada pelas corredorias gerais de justiça e que sofrem naturalmente alterações de acordo com os emolumentos e taxas que são majorados por essa tabela do judiciário entretanto para a questão tratada com relação ao valor de bens esses valores poderão ser objeto de cobrança pelos cartórios quando fizermos distinção naquela parte do partilha que é desigual quando uma parte doa a parte a outra como uma parte vinde a outra parte do patrimônio essas operações de transmissão de propriedade em que há acréscimo de patrimônio a outra essas parcelas poderão ser taxadas pelos cartórios como são as escrituras de doação por exemplo ainda que seja um atítulo gratuito o pai vai doar um bem a um filho vai ser cobrado proporcionalmente dentro de uma tabela permitida pelo conselho nacional de justiça pelas coisas de autoridade de justiça um valor percentual em cima desse valor dos bens e assim também continua sendo nas escrituras públicas entretanto falava da gratuidade de justiça assim como o acesso ao judiciário é garantido pela lei 1060 de 1950 as pessoas que não tenham condições perante o judiciário de assumir com as custas em monumentos inclusive honorários advocatistas essas custas poderão ser assumidas pelo estado bastando que as pessoas se manifestem pobres no sentido legal no sentido dessa lei 1060 de 50 e assim elas obterão a lavratura dessas escrituras gratuitamente por fim falando da questão das ações que poderem ser continuadas pelo judiciário e poderem ser iniciadas no cartório como cada caso nós temos que todas essas particularidades serão tratadas de maneiras contemporâneas ou seja a interpretação de que a lei 11441 de 2007 pretendeu ampliar a sua extensão para todos os casos envolvidos das separações divórcios inclusive a fixação dos alimentos mas temos aí uma particularidade a dúvida nasce quando uma vez fixados os alimentos por acordo na escritura pública obtida da 11441 poderia haver a execução do implemento dessa obrigação pelo rito da prisão civil a pergunta se baseia basicamente na possibilidade de as pessoas interpretarem que a execução é a execução de sentença conforme está lançado no artigo 733 do código de processo civil ora óbvio que considerando que o código de processo civil atual ainda vigorante ainda que estejamos aí as vésperas de entrada em vigor do novo código que já está na forma já está pronto no forno saindo do forno nós ainda consideramos e aplicamos o código de processo civil que é a lei 5869 de 1973 essa lei naturalmente muito anterior a lei de 11441 de 2007 não poderia prever essa situação mas entretanto pelo entendimento da intenção do legislador de fazer cumprir para as escrituras públicas da 11441 de 2007 não temos dúvida de que as escrituras também poderão servir como título para execução pela via da prisão civil a prisão civil tem por fundamento o implemento de pensão fixada pelo juiz quem fixa a pensão na escritura pública não é o juiz quem fixa são as partes que levam a reconhecimento esse acordo perante o tabelião que é autoridade sim do judiciário não com função do judicante mesmo porque ele não pode sequer ouvir testemunhas como pretendiam alguns no início para poder comprovar lapso de tempo de dois anos de separação como hoje isso não é mais cobrado não vale a pena comentar mas é verdade que o tabelião não poderia ouvir testemunhas mas poderia ser apresentado ao tabelião declarações dessas testemunhas no sentido que as partes estavam separadas de fato assim também nós entendemos que a escritura pública independentemente de ser um traslado de um escrito entre as partes tem o crivo judiciário através dos braços da corrigidoria geral de justiça que são os cartórios principalmente os cartórios de nota e quando não os houver os cartórios de registro civil e portanto passíveis de serem levadas a execução pelo rito da prisão civil considerando que essa execução é de competência do juízo de família nada mais óbvio que uma vez sendo acionado o judiciário pela vara de família vara competente para promover a execução o juiz vai cuidar de verificar tão somente a regularidade dessa escritura a sua autenticidade e vai determinar a citação da outra parte para nos termos do artigo 733 do código de impressa civil pagar justificar porque não paga ou provar que já pagou sob pena da decretação de sua prisão se isso não for feito no prazo de três dias e a prisão ainda remanescendo no nosso ordenamento jurídico inclusive o novo código de processo civil que está por vir em resumo então diríamos que nós temos a possibilidade de fazer esses ritos da 11.441 de 2007 acontecerem hoje paralelamente ao rito judiciário o judicial e aí nós temos uma confluência de interesses aqueles que por um motivo ou por outro acreditam que a demora da demanda possa lhe ser benéfico muitas vezes ousam usar do poder judiciário para poder obter esse atraso na prestação judicial e automaticamente um atraso na efetivação das medidas que poderiam ser obtidas até na via cartorária isso estamos dizendo com relação inclusive a terceiros e é importante que nós observemos algumas questões a esse respeito observem que terceiros estão envolvidos ainda que indiretamente nas relações patrimoniais dos casais que se dissolvem enquanto sociedade conjugal e é bem verdade que é despeito de nós termos essa competência como falamos antes em razão da matéria e não em razão do local nós temos que a competência para lavrar a escritura pública da lei 11.441 de 2007 é uma competência que está distrita a qualquer cartório de notas em todo o território nacional qualquer cartório de notas do território nacional poderá fazer a lavratura da escritura de um casal casado no Distrito Federal casado em Belo Horizonte Minas Gerais casado em São Paulo poderá essa escritura ser lavrado no Rio Grande do Sul no Acre ou seja qualquer um dos mais de 5.800 cartórios de notas do país poderá fazer essa lavratura vamos ouvir mais uma pergunta saber se é possível a execução judicial do disposto nas escrituras de separação e divórcio especificamente nos casos de alimentos pode aplicar o rito da prisão civil muito bem até nos antecipamos e já falamos a respeito pode sim aplicar o rito da prisão civil assim como podemos aplicar todos os dispositivos que sejam atinentes ao código de processo civil para as ações decorrentes do direito de família com relação a separação e divórcio tanto a prisão civil como explicado pode ser aplicada e decretada pelo juiz como também a execução ao cumprimento de sentença que tem o rito do artigo 732 antigo do código de processo civil e agora se dá por forma do artigo 475J do mesmo código de processo civil em Minas Gerais temos a curiosidade temos hoje através de resolução e provimento da própria Correia de Direito Geral de Justiça a previsão de que os cumprimentos de sentença em se tratando direito de alimentos na vala de família esses cumprimentos de sentença deverão se dar em altos apartados lamentavelmente somos obrigados a concordar com a questão de que apesar de a lei vir com a ideia de que o cumprimento de sentença é tão somente uma fase do direito do processo do direito de família essa fase do processo que seria dentro dos mesmos autos ela deveria acontecer apesar de dispensar atos como uma nova citação do réu para pagar dispensar atos como a constituição de advogado porque o advogado já é o mesmo que está constituído inclusive com a possibilidade de intimação do réu para pagar através da pessoa do advogado se poderes para tanto tiver tudo isso cai diante por exemplo dessa normatização feita no tribunal de justiça de minas gerais e em outros tantos tribunais no país afora justamente visando a dar a garantida celeridade ao procedimento através do desmembramento desse cumprimento de sentença em altos apartados isso não significa dizer que deverá haver um novo e devido processo legal porque a previsão legal da lei 11.232 foi justamente fazer com que a fase de cumprimento de sentença trouxesse maior celeridade e nós acabássemos com a celeuma de que a pessoa ganha mas não leva porque depois de visto um processo ordinário transcorrer durante anos a pessoa obtinha a sentença nas mãos e infelizmente a parte requerida não pagava tinha de haver a execução um outro processo hoje o cumprimento de sentença nos livra dessa nova caminhada essa via cruz de um novo processo de execução e nos atribui então só oportunidade de exigir o cumprimento da sentença da outra parte através da sua intimação para o cumprimento do alívio disposto ainda que em altos apartados que terão trâmite diferenciado e não ficarão sobrestados por questões ordinárias outras tratadas no processo principal nós teremos a desmontura desse cumprimento de sentença através da apresentação da escritura pública e as pessoas perguntam não seria o caso então de execução extrajudicial por título executivo extrajudicial sim o título executivo extrajudicial previsto no artigo 585 do CPC remanece para todos os efeitos a equiparação dessa escritura de alimentos a equiparação dela a sentença para efeitos do cumprimento tem lugar tem guarida as jurisprudências se dividem em Brasil afora mas o certo é que há de haver a convergência no sentido de que o procedimento a mente do legislador ao criar a legislação foi justamente trazer dinamismo e serenidade e não trazer mais burocracia ou mais atrasos no recebimento dos alimentos então por isso mesmo no caso de alimentos é possível que se faça execução pelo rito da prisão é possível se usar a escritura para dar cumprimento à decisão judicial que é o cumprimento de sentença e é o rito da execução que pode ser feita pelo título executivo extrajudicial bom fazendo o resumo da nossa lei vamos agora então repassar os argumentos desta aula primeiramente nós falamos da duplicidade de métodos para se obter as decisões com relação à separação e divórcio hoje nós temos não uma obrigatoriedade mas nós temos uma faculdade de as partes poderem procurar a via do judiciário ou a via administrativa pode-se ajuizar as ações de divórcio e separação ou pode-se levá-las a registro com escritura pública para tanto nós temos os requisitos básicos primeiro a não existência de menores nos feitos que forem tratados de divórcio ou separação depois tem a necessária obtenção de um acordo apresentação de um acordo ao tabelião esse acordo versando sobre partilho de bens a decisão pelo divórcio ou separação alimentos e o uso do nome o uso de patronímico depois em feito isso deve-se haver a prestação ao tabelião das necessárias quitações fiscais juntamente com o pedido de laboratório da escritura deverão estar presentes as provas de quitação fiscais de tudo que tiver envolvido nessa separação ou nesse divórcio partilho de bens principalmente depois temos a questão da verbação a eficácia da escritura pública que ela alcança todos os efeitos obtidos pela sentença judicial também e portanto a escritura serve como instrumento único dispensando qualquer outra formalidade para apresentação ao registro público de imóveis a obtenção de saques em instituições bancárias a alteração de titularidade junto aos DETRANS Brasil afora com relação aos veículos e assim por diante a competência é de qualquer cartório de notas no Brasil quando falamos disso deixamos de falar mas agora recobramos a ideia de que o terceiro interessado numa possível partilha de bens fraudada poderá ter acesso às escrituras que são públicas entretanto sabemos que as escrituras não ganham a mesma força da sentença judicial se não levadas ao determinado registro e a determinada averbação quando for o caso portanto o fato de lavrar uma escritura pública no estado diverso da situação dos imóveis não exime o casal separando ou divorciando das responsabilidades perante terceiros se essa escritura não for registrada perante os cartórios competentes da situação do imóvel ou dos bens como por exemplo os veículos então vejam bem que o terceiro de boa-fé que tem haveres com um desses do casamento que foi desfeito em que ele hoje através de uma partida fraudulenta feita no outro estado da federação distante colocou que todos os bens tocam a outra parte e de repente se vê sem nenhum bem para poder responder por aquela execução por exemplo que já existia certamente estará concorrendo para fraude à execução no mínimo fraude contra queridores e aí essa partida será plenamente anulada inclusive por interesse do terceiro por iniciativa dele porque estaria sendo burlada a garantia daquele devedor com relação à presença do advogado não podemos esquecer que o advogado é procurador das partes em qualquer situação nesta lei ele aparece com a figura de assistente mas não temos dúvidas que o artigo 656 657 do código civil trazem a figura do advogado como procurador e representante sempre das partes mesmo que seja por ato da oralidade pode até não ter um instrumento de mandato no primeiro momento mas ele vai poder exercer atos para preservar os interesses dos seus clientes na 11.441 de 2007 a exigência é de que ele compareça assine e lance seu número de OAB e ele estará então responsável por essa legalidade falta dizer a respeito dos próprios honorários é importante dizer que a ordem dos advogados do Brasil inclusive durante as edições das suas tabelas de honorários advocatícios que são votadas sempre na primeira sessão do ano do conselho regional do conselho seccional ela estipula os honorários para todos os procedimentos são tabela de honorários de forma exemplificativa é uma tabela de referência e isso faz com que com essa edição da tabela os honorários administrativos também estejam incluídos inclusive para os atos da lei 11.441 um grande abraço e até uma próxima oportunidade tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí